Música Vem com corte, a fã em pedalar na frente do Doma Ele escorou, deixou pra Pedro Arthur Deu o drible, vai pro chute Foi meia altura fraco Segura o goleiro Gabriel Olha a velocidade, Péricles Domirou dentro da grande área e deu mais um drible Bruno Vinicius agora fez uma jogada excepcional Abriu as caretas, Tomás Bedinieri deixou pra marra E o sol Domina, passando em velocidade E ele viu o Rosseto, nas costas da marcação Jocada boa do Concordia, penetrou na área, balançou pra perna esquerda Tentou um chute em cima da marcação Pra orientação, nas costas do Rian Boa bola pro Kevin, colocou pro meio pra Perotti, domina O Willian não encalço dele Volta pra Tomás Bedinieri Acha espaços pela linha onde o fundo fez o levantamento Nas mãos Levantou na área, procurou o Rosseto de cabeça João Lenguer Saiu o Thiago Santana Perna direita, partiu pra bola, tentou, chutou No clássico Concordia e Chapecoense, Chapecoense e Concordia Depois do ataque do Pericles, lançamento, João Lenguer ajeitou Pedro Arthur, olhou pra área, penetrou, tentou pra perna esquerda Chute e ela vai pra fora Escanteio pra equipe da Chapecoense Prepara-se então Kelvin para a cobrança Bola pra ser alçada dentro da grande área Partiu, Kelvin cobrou na medida Vitor Caetano subiu junto com o Domba Em 2024, o Marcelo Dias já fez seu papel Olha o lançamento, buscou o Rosseto Passou por todo mundo Sobrou pra Rian Tentou o chute, Gabriel Precisa aproveitar mais É chance clara de gol Olha o levantamento de cabeça Gol William O Concordia marca mais um aos 44 minutos Do décimo primeiro tempo Que já pressiona o Concordia Sobrou com o Bailson Tentou o chute Meia altura Civaldo Segura firme, cai no chão Vai gastar todo o tempo possível Vem da velocidade de Tomás Bedinieri Mais a frente pro Kevin Girou, bateu Civaldo Sobrou de primeira Civaldo A elasticidade do clássico do oeste Levantamento na área Subiu de cabeça pro meio Pra Tomás Bedinieri Gira Lucas Buchecha vem no apoio Tenta Rubens Uma, duas vezes Tentou Cruzou meio Assim Tentou na área Tomás Bedinieri Maílson gira Já passou pelo marcador Que é o Rian Ele chapou Pegou embaixo da bola Através com o William Ao torno Opa Deu vantagem Mas vai parar o lance depois Olha agora só Na velocidade No mano a mano O John Langer Tentou driblar Vai fazer Gol E está colocando um pé na grande final Feito o levantamento Passa por todo mundo Sobrou pra Rubens Pra batida Civaldo A bola sobrou outra vez Vai sobrar pra batida Pela esquerda Gol Sobra com a equibra chape Lá pela esquerda Bom momento Para o levantamento De Kelvin Olhou pra área Levantou Civaldo Na pequena área Dele tentou Que giro bonito A bola voltou outra vez Sobrou pro chute Tentou Arrematou David A bola foi pra fora Domina então A equipe da chapecoense Com o David Vem pro campo de ataque Buscando aí mais uma Estocada aqui pela direita Tentando buscar o segundo gol A chapecoense Levantamento na área Civaldo Na dividida São quatro contra três Mauri demora demais Se enrolou Abriu agora Pela esquerda E Yuri Tentou Caiu Não ouvi nada A bola volta mais uma vez Pra Mauri Pra Pedro Alves De frente pro Pélix Pra batida Gol A bola volta mais uma vez A bola volta mais uma vez Amém.